Você sabe o que aconteceu com o tigre dente de sabre? Esse bicho também conhecido como Smilodon era conhecido por suas presas enormes de até 18 centímetros. Ele foi extinto na última era do gelo, há 8 mil anos atrás, porque os animais que ele caçava também foram extintos. E mesmo que chamem de tigre dente de sabre, ele não é parente do tigre moderno. Além disso, existiam naquela época outros dentes de sabre, como um marsupial que carregava os filhotes dentro de uma bolsa assim como os canguros modernos. E ainda que ele não fosse parente do Smilodon, esse marsupial tinha dentes muito parecidos. Esse processo é chamado de convergência evolutiva, que é quando bichos que não são parentes possuem características que servem para a mesma função. A mesma coisa pode ser observada em golfinhos, que são mamíferos, e os peixes, que são peixes. Mesmo eles sendo parentes distantes, o formato do corpo deles é parecido, próprio para poderem nadar. Biologia, é ou não é um tesão?